Leva-me outra vez, oh bem Pra mais perto de ti E onde eu quero estar Com os que sonham Retornaremos a ti Leva-me outra vez, oh bem Pra mais perto de ti E onde eu quero estar Com os que sonham Retornaremos a ti Enchei os nossos lábios De louvor e adoração Enchei os nossos lábios De louvor e adoração E onde eu quero estar Com os que sonham E onde eu quero estar Com os que sonham